Meu nome é Andréa Farolim Jakovski, eu sou professora do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas e eu vou iniciar minha aula sobre o neurodesenvolvimento e os transtornos mentais. Nessa aula nós vamos abordar dois pontos, o neurodesenvolvimento típico e os seus desvios de trajetória até a eclosão dos transtornos mentais. Quando nós falamos de neurodesenvolvimento típico, nós estamos falando de um processo dinâmico que ele vai iniciar durante o período gestacional e que só conclui na vida adulta. Existem processos que eles iniciam durante o período gestacional e terminam durante o período gestacional, outros que transcendem o nascimento e encerram-se no final da infância ou no final da adolescência e ainda processos que só vão estar totalmente concluídos na vida adulta. Vamos começar falando sobre os processos que iniciam e terminam durante o período gestacional, sendo que o primeiro deles é o processo de neurulação. Neurulação nada mais é do que a formação do tubo neural e essa formação ela ocorre muito cedo durante o período gestacional, entre duas a três semanas após a concepção. E lembrando que o tubo neural ele provém do folheto embrionário mais externo que é a ectoderme. Então entre a segunda e a terceira semana gestacional, a ectoderme, o folheto mais externo, ela vai sofrer um espessamento, em seguida um abaulamento na sua porção mais central que vai se afunilando até formar uma goteira, em seguida os lábios dessa goteira eles vão se encontrar formando o chamado tubo neural. O tubo neural ele fecha muito precocemente também, ele fecha em torno de quatro a cinco semanas gestacionais. Lembrando que o fechamento do tubo neural ele inicia-se na sua porção mais central, posteriormente na porção mais proximal e mais distal. Em cada passo do neurodesenvolvimento, em cada processo do neurodesenvolvimento, algumas alterações podem acontecer, como por exemplo, nós podemos não ter a formação do tubo neural ou até mesmo problemas no fechamento do tubo neural, ou seja, em cada fase desse processo do neurodesenvolvimento, o nosso sistema nervoso ele apresenta uma chamada janela de vulnerabilidade, que também pode ser interpretada não só como um momento de vulnerabilidade, mas também como uma janela terapêutica, ou seja, uma possível janela para a intervenção. Dando continuidade ao fechamento do tubo neural, que aconteceu entre quatro e cinco semanas gestacionais, a porção mais proximal do tubo ela vai crescer e vai se dilatar, formando as três primeiras vesículas encefálicas, que correspondem ao prosencefalo, ao mesencefalo e ao romboencefalo. Essa fase de três vesículas encefálicas, rapidamente se transforma numa fase de cinco vesículas encefálicas, onde o prosencefalo ele vai se dividir em telencefalo e diencefalo, sendo que o telencefalo vai dar origem aos hemisférios cerebrais e o diencefalo as estruturas que correspondem ao diencefalo propriamente dito. O mesencefalo permanece como ele mesmo e o rombencéfalo vai se diferenciar em metencefalo e mielencefalo. Lembrando que posteriormente essas regiões mais posteriores, ou metencefalo e mielencefalo, vão se diferenciar em ponte cerebelo e a medula permanece como ela mesma. As células que formam o interior do tubo neural, elas vão dar origem às células que são precursoras dos neurônios e da glia, onde nós passamos para a segunda fase, segundo processo do neurodesenvolvimento que acontece durante o período gestacional, que é a proliferação neuronal. Então essas células que recobriam o interior do tubo neural, elas vão dar origem a duas regiões proliferativas de neurônio e de glia, que seriam as regiões ventriculares e as regiões subventriculares. Nós temos exemplos muito claros disso, a micro e a macrocefalia. São erros de proliferação neuronal que causam alterações comportamentais, alterações cognitivas e alterações nos mais variados domínios. Já no período de migração neuronal, o que ocorre? Aqueles neurônios que foram gerados...